A primeira compra que eu fiz foi ela No lixo, né? Na verdade, foi brinque Eu comprei o brinco Eu comprei esse brinco E como eu paguei a vista, eu ganhei ela Sacanagem Ai, agora Foto, tipo Amiga Shame on you Shame on you, amiga Amiga Tá filmando ainda Você não engatinhou também Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de comprinhas A gente tá aqui no Rio de Janeiro Peço Eu peço O que que eu peço? Eu peço desculpas pela qualidade do vídeo Porque eu não trouxe minha câmera Eu tô gravando com o celular Mas eu achei que seria legal, vocês gostam de vídeos assim Então vambora A gente tem uma festa hoje e não viemos preparadas pra isso Então a gente resolveu fazer umas comprinhas Ou com coisas baratinhas Porque, né? A gente teve que comprar o look inteiro, inclusive o sapato É Ou com... Com coisas que depois a gente vai usar bastante também Que não seja uma compra só pra isso, né? Então começando Pela Forever 21 Eu comprei um vestidinho branco Depois eu mostro o look pra vocês Mas eu comprei um vestidinho branco assim Já tá todo amassado E ele é abertinho nas costas E eu paguei 99,90 Conhecido como 100 reais Né? E daí de acessórios Eu comprei Porque só o vestido ia ficar meio sem graça, né? Então eu comprei esse colar maravilhoso E foi E foi 59,90 o colar E um brinquinho mais basiquinho Que eu paguei 10,90 Tudo na Forever Ah, e agora vamos pra Zara Você, amiga Eu? É Tá Ah, eu queria ser você linda De alcinha E atrás ela é pretinha E ela é durinha Ah, e dá pra usar dos dois lados Tá, total Arrasou Tipo, eu não tinha pensado nisso Dá pra usar assim Uma roupa que você quiser Às vezes a roupa mais trabalhada Você quer usar uma roupa pretinha Arrasou na ponta E aí a alcinha pratinha e tal E ela foi 129 Aí você mostra pra eles, né? Ah, tá Entendeu? Tipo Ó, a bolsinha Ela já tava... ela olhando Aí a bolsa é assim Muito linda a bolsa E eu assim É Apegada E olha que legal, dá pra usar do outro lado É isso Assim, ó Aí ela tem um detalhe aqui em prata O fechinho também A correntinha assim, preteada E do outro lado ela é pretinha Aí dá pra usar pretinha Ou de alcinha, se você quiser E também dá pra tirar a alcinha E aí você usa como carteirinha assim Ou com a alcinha É Normal Amiga, você sabe que nos comentários vão zoar seu sapato, né? Ai, pode zoar Gente, zoa à vontade Eu não tenho esse problema Mas eu amei esse sapato da Zara Não, mentira Vai ter gente Ainda vou colocar essa parte que eu falei Aí vai ter gente que fala Imagina, eu amei o sapato dela É Eu não usaria Não Eu sei Mas eu sei que ele é dificílimo Assim, as pessoas Muitas pessoas não usariam Mas ele é muito parecido com um sapato que uma amiga minha Você narra e eu mostro, tá bom? Tá Ele é muito parecido Ela me gatinhou Amiga, eu sou boa nisso Aqui o sapato dela Então, ele é muito parecido Um dia uma amiga minha que acabou de voltar da Europa Tem E é lindo dela Fiquei super apaixonada E eu perguntei toda animada Onde é que ela tinha comprado E ela me falou Na Europa E aí Eu fiquei mó triste E aí eu achei esse na Zara E eu sei que muita gente pode não gostar Mas eu amei Podem falar mal Não tem problema Tá bom? Cada um com quem gostar Ele é muito bonitinho Arrasou E deve ser Uma coisa deve ser Eu falei pra ela Eu acho Eu entendo Eu acho estiloso Mas não é o meu gosto Eu não usaria Mas ele tem cara de ser muito confortável Sabe? Que é bem emborrachado E salto grosso, né? Outra coisa Não, e ele é ótimo Dá pra usar com meia Dá pra usar sem meia Dá pra usar com saia Dá pra usar com tudo Olha a tipo A lapa de salto Ah, é? Então, é Você nem sente o salto, né? Já eu Vai 189 sapato Muito bom E aí a outra coisa foi Uma saia Foi essa saia aqui De couro Liçada Dá pra ver? Dá Ela é abertinha na cintura e tal E ela é de corinho De cintura alta De cintura alta E a saia E a saia 179 É isso É isso, né amiga? Tem mais? Não E daí, bom Eu, na Zara Comprei Essa bolsa Ela tá ainda Assim, né? A coisinha embalada Olha O reflexo da nossa grandeada A gente dentro da gente Então, a bolsinha é assim Ela é transparente Vocês não conseguem ver Porque tá com reflexo Mas ela é transparente aqui Detalhes em dourado E tem uma super alça assim dourada Mais comprida Que aqui tá embaladinha aqui dentro Aqui ó, pronto Assim E ela custou 129 Linda Ah, daí eu comprei um negocinho aqui Que é É tipo uma fita Porque o vestido ele ficou um tiquinho Largo nas minhas costas E essa fita é justamente pra isso Pra roupa quando fica assim Um pouco assim, sabe? Aí você cola Ou então tipo roupa que é decotada até aqui embaixo e tal E aí você não pode usar nada Decote que mostra Nem limita Aí você tem que colocar alguma coisa aqui Tipo, o segredo dos famosos É A Géssica mandou mostrar pra vocês Como é bonitinho o potinho Desculpa Né? É bonitinho Né? Olha o que tá escrito garota Vem aqui as fitinhas E aqui tá escrito Mantenha tudo no lugar Ó a fitinha Parece uma dupla face né? Um band-aid Sei lá Ela tá meio retardada Tá meio abestada Gente Eu tô assim ó Porque a gente tá muito cansada Sério Tá muito cansada A gente suou hoje ó Tipo assim ó A gente passou o dia pra achar essa roupa E a gente queria só deitar e dormir É E tem uma cama tipo aqui E a Laura Amiga vamos aqui gravar um vídeo Eu falei Que é duro Gente olha É duro você acompanhar alguém que tem um canal no youtube Porque É assim Chega a hora A gente tá morrendo de fome Chega comigo e eu falo Não toca Eu tenho que filmar Eu tenho que fotografar Ela fica Ah claro Tem um vídeo Que ela já tinha começado a tomar o sorvete Aí ela cola o sorvete assim de volta Você amiga não tem problema eu colo Eu colo Ela tipo tava levando na boca Não ela volta Aí ela Não 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 devolvo Aí ela pôs assim Engordou o sorvetinho É isso entendeu Deu tudo certo E aí o tempo inteiro assim Então a gente chegou exausta Falei Amiga tudo bem se a gente gravar um vídeo de comprinha? Tá Tudo bem Claro Claro A gente tá rindo assim porque ela falou uma coisa que é muito verdade Que quando alguém fala fino assim, joga pro agudo É porque a pessoa não tá sendo sincera Então assim você fala Amiga Meu cabelo tá bonito? Ela fala Tá Tá É É assim né Não achei feio É Amiga meu cabelo tá feio É assim Amiga meu cabelo tá feio Eu achei feio não 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 Então é assim Amiga se a gente se importa se a gente gravar um vídeo agora Não Tudo bem? Tudo Tudo E o meu sapato eu comprei numa loja que eu não conheço Você conhece essa loja? Hum Deixa eu ver o nome Vamos chamar Sapatela Sapatelha Sapatelha, né não? Sapatelha 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 Não sei, não conheço E é um... Pipitool Pink E esse foi a compra porque eu paguei 100 reais Pra não falar que foi 100, foi 99 Ó Tudo isso a gente comprou no Barra Shopping Quer dizer Alguns no Shopping Leblon Algumas coisas, mas Você encontra tudo isso no Barra Shopping Sim Que mais? Só É isso Bom gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem rapidinho Mas é porque como a gente teve que comprar no SUS Eu falei, ah, o pessoal gosta de ver E quando eu tava pesquisando Porque a gente é de São Paulo Quer dizer, ela é de Fortaleza Mas mora em São Paulo Eu sou de São Paulo E a gente tá no Rio A gente falou, gente, onde que compra? Que que é shopping bom? Onde tem loja boa? Então a gente procurou muita coisa no YouTube E nem tinha tanta coisa assim, né? Explicando Não Então, o que eu posso dizer Se você está vindo para o Rio Ou se você é do Rio, sei lá No Barra Shopping tem tudo Tem lojas, desde lojas marcas caras Até lojas mais acessíveis O shopping é enorme Então tem muita, muita, muita opção A gente poderia ter economizado de ontem no Leblon E de ter ido no Village Mall Que a gente foi também E a Forever Do Barra Shopping é bem maior do que do Village Mall Né? É Então, essa é a minha dica E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar Clica aí no gostei Que isso é muito importante para mim Me acompanhe nas redes sociais Eu sou Laura Kuchinski E em todas elas Instagram, Twitter e Snapchat O tempo inteiro eu fico postando coisas no Snapchat Às vezes vocês me mandam perguntas e vídeos E a gente bate um papo E a Jéssica, a Jéssica Menezes No Instagram e no Snapchat Se por acaso você não se inscreveu no canal Aqui embaixo tem um botãozinho Inscrever-se Clica aí para ficar ligadinho nas novidades E é claro que eu espero você no próximo vídeo Beijo Tchau Tchau Tchau